Oi gente, tudo bem com vocês? A receita hoje é pururuca na panela de pressão. Essa receita já tem mais de dois anos que eu fiz e não tinha postado ainda esse vídeo. Bom, a gente vai precisar de tolcinho, aí vai temperar com sal e limão. Aí numa panela de pressão, você pode temperar de um dia para o outro, que aí fica melhor. Numa panela de pressão você vai colocar um pouquinho de óleo, só para não grudar no fundo da panela. E vai colocar a pururuca. Quando ela começar a grudar, você abre, a panela tem que ser sem a borracha, tá gente? Você abre e mexe. E vai deixando. E vai abrindo de vez em quando para mexer. Ó, tá vendo? Você só não precisa mexer depois que ela já estiver nesse ponto. Que aí você balançando a própria panela, já balança as pururuca dentro. Fica super sequinha. A minha, essas aí que eu fiz, eu achei que elas iam ficar mais purucada mesmo, assim. Mas tinha muita carne nesse tolcinho, então talvez por isso não tenha ficado. Mas eu preferia assim, não aquele só a gordura. Tá vendo que ela é... Eu nem lembro se esse era tolcinho mesmo ou se era aquele outro tipo de... Que aparecia no tolcinho também, não sei como o nome daquilo. Mas ó, você vê que elas já começaram a ficar bem pururucadas. Ficou um pouquinho. Ficou super crocante e super sequinha. Ó, tá vendo que sequinha? Vale a pena fazer. A dica na panela de pressão é só para não ficar muito cheia de óleo. Porque é no próprio óleo dela isso. Que ela acaba fritando. E não ficar espalhando pela casa toda, né? Porque ninguém merece, né? Chegar perto de uma panela e a panela ficar estourando na sua cara. Desculpa, gente. Eu bocejei aqui. Aqui é tudo no improviso. Bom, é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo e abraço.